Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da panorama um dos grandes especialistas aqui na nossa região em Zabelha o apicultor meu amigo professor Rodolfo Guimarães Rodolfo prazer te receber sempre alerta chefe grande chefe escoteiro lá de Ubatuba professor Rodolfo vamos explicar essa questão de abelha com ferrão e sem ferrão por gentileza não é pra dizer diferença entre uma e outra mas quantas quantos tipos de abelha nós temos com ferrão e quantos tipos de abelha nós temos sem ferrão no país no Brasil a gente tem uma espécie de abelha de ferrão que não é nativa do Brasil ela é uma espécie que foi geneticamente modificada por um professor da USP e ela convive com as abelhas nativas aqui do Brasil no mundo tem cerca de dez a dez doze espécies de abelha de ferrão e quase quinhentas e quarenta e tantas espécies de abelhas sem ferrão no Brasil catalogadas são mais de duzentos e cinquenta espécies tem outras que já estão em estudo mas que ainda não tiveram a taxonomia completa então peraí vamos por partes você tá falando de espécies de abelha agora espécie de abelha não significa número de abelhas quando você fala de abelhas com ferrão e abelhas sem ferrão comparativamente qual é a proporção populacional nós temos tá bem que você tem do trezentas espécies de abelhas sem ferrão no Brasil você tem duas espécies de abelha com ferrão no Brasil não é isso mas isso é em em questão de população quanto dá a população de abelhas sem ferrão número de indivíduos ela é muito infinitamente maior do que as abelhas exóticas embora elas tenham espalhado pelo pelo país pelo território todo é a quantidade de indivíduos de abelha sem ferrão são muito maiores porque a quantidade de espécie é maior tem comédia abelha sem ferrão que tem trezentos indivíduos tem comédia abelha sem ferrão que tem duzentos mil indivíduos ela chega a ser maior do que uma comédia apis muita gente já viu uma abelha chamada arapuá que costuma fazer um ninho no topo das árvores uma bola preta bem grande e ninguém pode chegar perto daquela árvore essa arapuá a escape o trigona de pilis ela pode ter até é postica são várias subespécies elas podem ter até duzentos e cinquenta mil indivíduos por colmeia duzentos e duzentos a duzentos e cinquenta mil indivíduos por colmeia a arapuá é aquela abelhinha que enrosca no cabelo do pessoal é tem gente chama de torce cabelo é mas por que que ela vai no cabelo da galera que que tem porque ela quer tirar você de perto do ninho ah é para isso é não é porque ela não tem ferrão que ela não se defende então ela vai se defender ou mordiscando ou ela vai se ela morde 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 não muito a ponto de te machucar mas é o suficiente uma abelha te mordendo não vai fazer diferença nenhuma mas duzentos mil você vai sair de perto então elas usam essa estratégia de defesa usando o própolis usando a mandíbula usando o duas três indivíduos dois três indivíduos para se defender por exemplo quando vem uma uma apis atacar uma comédia abelha sem ferrão uma abelha sem ferrão gruda em cada asa da outra abelha e ela cai a uma mandíbula dela é muito forte a hora que ela morde o inimigo ela gruda e não solta mais agora vamos aqui falar do mel da produção da abelha primeiro ela ela faz mel e faz outra coisa que é ajuda a polinizar sim sem dúvida das nessa questão quem poliniza mais a abelha com ferrão ou a sem ferrão do de todos os serviços que as abelhas fazem o mais importante sem sombra de dúvida é a polinização não é o mel não é o mel o mel é o é o subproduto vamos dizer assim não tô tirando a importância do mel veja bem eu tô dizendo que o serviço mais importante é a polinização porque as espécies de plantas e os bichos dependem do serviço de polinização chefe acredita-se que os serviços de polinização prestado pelas abelhas no Brasil chega a dar ordem de vinte bilhões de reais esse é o benefício que as abelhas trazem pro mercado elas polinizam as culturas elas polinizam as flores elas polinizam as plantas nativas e aí nessa nessa ideia é qual abelha produz poliniza ou produz mais mel depende de uma série de fatores mas se você for levar por exemplo em termos de comparação de criação comercial a abelha de ferrão é uma colmeia bem forte pode produzir até quarenta sessenta litros de mel por ano numa abelha sem ferrão no caso a mandaçaia que são trezentos indivíduos por colmeia ela produz três litros ano a produz muito menos que a outra né? Sim. Não vou fazer uma conta simples eh o professor de da FEP saiu mas ele pode ajudar eh a corrigir a conta eh numa colmeia de apis tem cento e vinte mil abelha pra produzir quarenta litros vai precisar de duas mil duas mil e quinhentas abelhas por litro se as abelhas sem ferrão com trezentos indivíduos produz três litros precisa de cem abelha pra fazer um litro. Mas aí você tem que ter muito mais caixa de abelha. Sem dúvida. Mas aí a questão é que a pergunta que foi a abelha que poliniza mais ou que presta mais serviços são as abelhas sem ferrão. Agora qual é você olhando visualmente qual é a diferença entre uma e outra? A abelha de ferrão ela é comprida e o abdômen no final dele é pontudo e tem um ferrão que sai dali. Quando a abelha pica ela morre. Sim. Essa é a a evolução das abelhas. Mas o tamanho a aparência é a mesma? Não, tem abelha sem ferrão que é bem pequena, minúscula. Ah. Aliás, das menores abelhas do mundo chama lambiolhos, é brasileira. Hum. Ela é menor do que o parece o drosófila, aquele mosquito da mosquitinho da banana, ela é bem miudinha. A drosófila melanogasta. Isso. Ela é um pouquinho maior do que o drosófila, mas tem abelha grande também, como a bugia, que é do nordeste, que ela é maior até do que a apis. Só que elas são mais... Mas ela não tem ferrão. Não, não tem ferrão. E qual é a diferença delas pra a o pessoal chama da mamangava? Mamangava, ela é uma bombos, é uma abelha do 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 de outro gênero. Não faz mel. Faz mel, mas não a não a ponto da gente consumir esse mel, porque como a colmeia delas é de muitos indivíduos, elas acabam consumindo todo o mel que elas que elas produzem. E tem também mamangava que é de toco. Tem mamangava de chão, tem mamangava de toco, tem mamangava que vive em colmeia, tem mamangava solitária. Você, você tá com o tem, tem, aparece um enxame de abelha na sua casa, que é o que acontece muito aqui em Itajubá. O que que você faz? Deixa a abelha lá, até alguém tomar uma ferroada, ou se você percebe que é uma, por isso que eu tô perguntando pela identificação, se você percebe que é uma abelhação sem ferrão, deixa ela lá quietinha, deixa ela procriar, deixa ela gerar, polinizar a sua região. A gente não consegue preservar o que a gente não conhece. A primeira coisa que eu recomendo, quando você encontra uma colmeia de abelha, é ir atrás de qual espécie que é. Quem se interessar em criar essas abelhas a partir dali, pode armar iscas em volta dessas colmeias pra poder trazer, chamar, atrair essas abelhas pra isca. Arma isca? Você bota um anzolzinho? Não, é uma isca através de atrativo. A gente simula um oco da natureza e as abelhas ocupam aquele oco, porque a necessidade delas de oco na natureza é tão grande que as abelhas sem ferrão tão indo na alvenaria, você vê no muro, você vê em barranco, é o desespero delas, não tem mais tanto oco na natureza, a árvore antiga. Olha aqui, todo, tá chegando aqui pelo WhatsApp, todo tipo de abelha fabrica mel? Todo tipo de abelha fabrica mel, em alguma quantidade. Tá, e aqui o Walter, ele pergunta, qual defesa tem essa abelha sem ferrão com os predadores? É, aí é que tá, a primeira defesa que é a mais visível que você vê quando a coméia sem ferrão tá sofrendo um ataque, é a atuação em comunidade. Elas nunca saem sozinhas pra se defender. Toda, ela se defende. Toda coméia de abelha sem ferrão, olha que curioso, as abelhas de ferrão foram trazidas no Brasil efetivamente a partir de mil novecentos e cinquenta. Elas já estavam aqui desde mil oitocentos e cinquenta, trazidas por um padre. É, quando as abelhas sem ferrão, as abelhas sem ferrão vão se defender, elas, ao notarem a chegada das abelhas exóticas no Brasil, elas criaram, se desenvolveram e criaram uma casta nova de abelhas que não existe nas outras espécies, que é uma casta de abelhas guardiãs. São abelhas que ficam na entrada da coméia, defendendo a coméia. E aí, como eu falei, ela junta uma com a outra, gruda na asa da outra abelha ou do outro inseto, do inimigo, e morde até cair no chão. Quando tem uma colmeia de abelha, a gente nem pode passar perto. Depende da espécie, não pode mesmo. A abelha sem ferrão é perigosa, igual a com ferrão ou não? Sim. Ela é perigosa? Sim e não. A vou explicar. A abelha de ferrão, uma abelha de ferrão dificilmente vai matar uma pessoa, dependendo do lugar que ela pica. Se for perto do pescoço, o risco de choque anafilático é grande. Uma abelha com ferrão? Com ferrão. É, dez, dez picadas de abelha de ferrão podem matar um adulto forte. Certo. Entre as abelhas sem ferrão, existem uma, um gênero de abelhas chamado oxitrigona. É comumente chamada de cospe fogo, caca fogo. É, essa abelha, cês, cê conhece aquela formiguinha vermelha que tem uma mordida ardidíssima. Hum. É um ácido fórmico que tem na mandíbula dessa abelha, dessa formiga. E essa oxitrigona tem a mesma quantidade de ácido fórmico dessa formiga. Então ela pode provocar bolhas de segundo, de, com queimaduras de segundo a terceiro grau, só pela mordida. Só pela mordida. Mas é, essa abelha é raríssima encontrar. Tá, então é, em caso de, em, comparativamente em periculosidade, a abelha sem ferrão não oferece risco. Nenhum. 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 É tão, é tão, é tão visível isso que as pessoas criam dentro de casa. Ah, é, existe também o, o, o Rodolfo, uma questão financeira em relação ao mel da abelha com ferrão e o mel da abelha sem ferrão. O da abelha sem ferrão é mais caro? Na verdade, ele, ele custa mais pra ser feito. A colheita do mel de abelha sem ferrão não é feita como é industrial. Sim. A do mel de ferrão. Aham. Por exemplo, existem hoje, hoje mesa desoperculadora, o criador vai lá, tira os favos, põe numa centrífuga, centrifuga. Nas abelhas sem ferrão não dá pra fazer assim, tem que colher na seringa. Ou num sugador de mel. Entendi. O pessoal adaptou alguns equipamentos, já tem até equipamentos sendo criados pra isso. Ô Rodolfo, as pessoas, vai ter um curso gratuito que você vai participar, né? É oferecido pelo SENAR de criação e manejo de abelhas indígenas sem ferrão. Isso. Quando é que vai ser isso? Adonde? Vai ser dia, do dia dezessete ao dia vinte e de abril, no bairro da ilha. Aham. No sítio Espaço Bom Viver. Aham. É um curso que a gente tá hospedando lá, é um curso é, é, ele é organizado e e ele é instruído pelo SENAR. Tem. O SENAR é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. As pessoas precisam se inscrever pra participar. Precisa se inscrever, tem um número lá que tem que mandar mensagem pra mobilizadora do SENAR. Eu tô com o telefone. Você tá com o telefone aí? Tô. É a Laís, o telefone é trinta e cinco nove 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 sete zero sete quatro dois cinco. Falar com a Laís lá. Nove 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 sete zero setenta e dois vinte e cinco. Nove 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 sete zero sete quatro dois cinco. Isso. Isso mesmo. Exatamente o que eu disse. Isso mesmo. O Rodolfo é o do Rodolfo porque a gente é irmão escoteiro, então aqui a zoação o tempo todo. Ela, a Laís é a mobilizadora do SENAR, foi ela que nos procurou pra hospedar o curso. É e e aí eles vão trazer um instrutor do SENAR especialista nisso. É e aí esse esse instrutor vai passar. Agora quem quiser falar contigo pra saber mais sobre abelha e saber, ah pô, quero que você me diga se essa colmeia, se essa bola que tá nascendo aqui, se é abelha, se é marimbondo, se é abelha com ferrão, como é que faz? Pode me procurar através da Secretaria de Agricultura, o pessoal tem meu contato lá, se alguém encontrar algum enxame de abelha de ferrão, é o bombeiro, o equipe do corpo de bombeiros não faz a remoção, eles não tem autorização e nem treinamento pra isso, embora eles conseguem socorrer. O que se recomenda é sempre tomar o seguinte cuidado, é o local onde tá aquela colmeia oferece risco às pessoas, as pessoas podem morrer se tomar muitas picadas de abelha de ferrão. Então, é procurar o serviço de da Secretaria de Agricultura, que lá eles têm o contato de alguns criadores que eles são capazes de fazer a remoção. Se alguém quiser se interessar pelo assunto das abelhas, pode entrar em contato com o SENAR ou comigo no WhatsApp ou no Instagram. Que é? Trinta e cinco nove nove um oito zero oito cinco zero três. Repete. Nove nove um oito zero oito cinco zero três. Maravilha. Rodolfo, olha, valeu, obrigado por essa entrevista e super esclarecedora, espero que as pessoas tenham entendido mais um pouco, desmistificado essa questão do ferrão ou não ferrão. Tá aí o Rodolfo, que é um grande conhecedor do assunto esclarecendo, já esteve aqui falando sobre isso uma vez, eu te agradeço e até breve. Obrigado. Sempre alerta chefe. Conversamos aqui com o professor Rodolfo Guimarães, especialista em abelha, participando do nosso programa nas ondas da Panorama. Obrigado. Obrigado.